O vinho tinto, ele possui aí mais de 15 vezes, por exemplo, o resveratrol, que é uma substância muito conhecida em produzir efeito cardioprotetor, do que o processo de produção do vinho branco. Porque essa entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou o Luciano Barroso, apresentador do programa Brasil Rural, que vai ao ar pela Rádio Nacional de 5 a 7 da manhã, de segunda a sábado. Convido você para que possamos juntos ouvir o professor Isaac Bedeiros, do Departamento de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal da Paraíba. O nosso assunto? Uma pesquisa que traz benefícios para o ser humano com relação ao consumo moderado de vinho tinto. Isso para o sistema cardiovascular é uma maravilha. Vamos ouvir? Professor, o vinho faz bem, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, cara Luciano Barroso e demais ouvintes aí do Brasil, programa Brasil Rural. O consumo moderado do vinho tinto, né, temos que ressaltar que é o vinho tinto, realmente faz bem a saúde, né? Certo. Nós fizemos aqui um estudo pré-clínico, utilizando animais de laboratório, né, ratos, na verdade, ratos espontaneamente hipertensos. São ratos que já nascem codificados geneticamente para desenvolver hipertensão. E nós observamos, então, um efeito extremamente positivo, né, cardioprotetor do vinho aqui do Vale do São Francisco, né? Esse é um vinho aqui brasileiro, né? Que bom. E assim, a quantidade é uma garrafa por dia, um copinho, uma taça? Como é que é a quantidade? Para o ser humano, claro. Então, a gente faz sempre, né, e as próprias revistas científicas, quando a gente vai publicar, elas exigem que a gente faça um, enfim, uma ligação, né, com o consumo humano, né? Então, nós sempre utilizamos aquilo que é preconizado para consumo humano. Desde o estudo lá, os primeiros estudos sobre o famoso paradoxo francês, né? Aqueles estudos lá da década de 70, 80, que foram publicados ali entre 80 e 90, né? Aquele grupo francês, preconizava já naquela época uma taça a duas taças de vinho por dia, né? Então, um consumo extremamente moderado. Então, nós fazemos aqui uma transposição dessa dose para o animal, tá? Então, nós utilizamos aqui o equivalente a duas taças de vinho tinto por dia. Professor, uma dúvida. O rato não fica bêbado? Não, na verdade, excelente pergunta, excelente pergunta, Luciano. Na verdade, quando a gente trabalha com os animais, né, o vinho, obviamente, ele é produzido no ambiente e contém o álcool. Então, para dissociar o efeito do álcool do efeito do conteúdo em polifenóis do vinho, a gente retira todo o álcool contido no vinho. Então, o que é que a gente faz? A gente faz um processo de rota evaporação, a pressão reduzida. Depois, a gente liofiliza esse material, ou seja, retira todo o álcool e toda a água residual. Nós obtemos, então, um pó. E esse pó, que contém os polifenóis do vinho, ele é ressuspenso no momento que a gente vai dar ao animal. Então, o rato, ele não bebe o álcool, né, somente o conteúdo em polifenóis do vinho. É interessante, imagina o rato pedindo uma dose. Manda aí mais uma. É verdade. Agora, professor Isaac, no caso do ser humano, que o senhor acaba de dizer que tira o álcool quando está fazendo a experiência em laboratório. No caso do ser humano, que tem o vinho, que tem um teor alcoólico mais forte, outro mais fraco, qual é o melhor vinho para o ser humano? É aquele que tem um teor alcoólico mais forte ou aquele mediano? Não, não. É o vinho produzido dentro das condições, eu diria, estandardes, clássicas, enfim, o vinho em torno ali de 11 graus, né, de teor alcoólico. A gente sabe, Luciano, que na verdade também o álcool, ele acaba tendo um efeito benéfico, tá? O álcool, ele também é responsável, e o próprio estudo do paradoxo francês demonstrou isso, né? Esse paradoxo francês nada mais é do que o fato que na França é o país que mais se consome gordura saturada. No entanto, é o país onde existe o menor índice de mortalidade de doenças cardiovasculares, né? Realmente é um paradoxo. E então eles foram buscar a alimentação e vários outros aspectos e tal, e esse grupo lá, ele descobriu então que era o fato do francês consumir alto conteúdo em vinho, né? E realmente quando a gente observa o consumo de bebida alcoólica e notadamente de vinho, a França, sem dúvida, é o país que mais consome vinho tinto no mundo, né? E eu entrevistei aqui até pesquisadores da Embrapa, pesquisadora, aliás, da Embrapa, falando do vinho, da uva, né? A necessidade de você ter uma uva de boa qualidade. Nessa pesquisa que o senhor fez com relação ao vinho para o sistema cardiovascular, entrou aí a necessidade de uma boa uva? É mais no sul do país? É mais... porque Minas Gerais também produz um bom vinho, né? Não. Então, o estudo que nós realizamos, nós realizamos aqui com o vinho produzido no Vale do São Francisco, aqui, né? Que é aquele vinho ali na região de Petrolina, de Juazeiro. E por que isso, né? Porque nós temos os chamados paralelos do vinho, né? Que fica, tanto a norte quanto a sul, em torno de 30 a 50 graus de latitude, né? E o vinho do São Francisco, ele tem uma característica porque ele é produzido a 8 graus de latitude sul, né? Então, ele é um vinho diferenciado, digamos. Outra diferença, o solo que normalmente nesses paralelos... Esses paralelos, tanto ao norte quanto ao sul, é ali ao sul, Chile, Argentina, Serra Gaúcha, né? E ao norte, França, Itália, Espanha, pegando até aqui os Estados Unidos, né? A África, enfim, paralelo sul também, né? Pegando África e Austrália. Então, o Vale do São Francisco, ele se localiza diferentemente num outro paralelo, né? E aí, o solo lá é rico em minerais e pobre em matéria orgânica. Então, a gente diz, olha, será que o fato de ser produzido em condições totalmente distintas, isso pode impactar no conteúdo de polifenóis e, consequentemente, no efeito cardiovascular? E a resposta é não, né? Quer dizer, o fato de produzir o vinho, tá certo? A uva, ela desempenha um papel importante nesse contexto. Isso não importa a região, pelo menos aqui na região do Vale do São Francisco, né? Professor, nas entrevistas que eu fiz, sempre há uma recomendação do vinho seco, tinto seco. É isso que ajuda? Exatamente, é o vinho tinto seco, justamente porque o conteúdo em polifenóis é maior, tá? Então, o que faz o efeito positivo do vinho, na verdade, é o seu conteúdo em polifenóis, tá certo? E aí, para se ter uma ideia, por exemplo, tá certo? O vinho tinto, ele possui aí mais de 15 vezes, por exemplo, o resveratrol, que é uma substância muito conhecida em produzir efeito cardioprotetor, do que o processo de produção do vinho branco. O professor, para encerrar, eu não quero citar aqui nenhuma marca de vinho, mas nós temos aquele vinho que, segundo um amigo meu gaúcho, não serve nem para fazer sagu, aquele que é terrível, aquele que dá uma dor de cabeça enorme, e tem aquele que eu não consigo comprar, porque a garrafa é um absurdo, é porque vem de lá de Lefefe, Lelele, eu digo, não, 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 vamos no médico. Qual é o bom, professor? Tem essa, na hora de tomar um vinho, as duas taças por dia, como o senhor falou, de um vinho tinto seco, quais os cuidados? Porque não dá, não tem bolso para aguentar dois, três mil reais uma garrafa. É verdade. Mas esses de cinco reais também é de doer, professor. Na verdade, assim, tomar um vinho tinto seco, não importa qual seja, pelo menos em termos de processo de extração. Por que eu digo isso? Porque nós também fizemos uma pesquisa com a casca da uva, que é o que se usa para produzir o vinho tinto. E nós observamos que a casca da uva, ela também induz, é capaz de induzir esses efeitos. Assim como o suco da uva concentrado. Qual é a diferença? Que no vinho você tem um processo de extração, que é o processo de fermentação e tal, e isso você consegue extrair mais prontamente os polifenóis. Já no suco, não. Existe uma quantidade, aí você teria que tomar o equivalente a um litro de suco de uva, ou está equivalendo ali a duas taças de vinho tinto. Então, assim, pouco importa desde que seja tinto seco, né? Maravilha. Eu espero que São Paulo, o nosso grande mestre do jornalismo, Anchieta Filho, seja ouvindo. Ele é o âncora que, às oito horas, participa com o Walter Lima, do Revista Brasil. Ele é ancora São Paulo. E ele é paraibano, e é paraibano desse assim, que defende a Paraíba de tudo quanto é jeito. Aí é paraibano. Que bom, graças a Deus. Grande vinho. E ele tem aquela voz marcante. Que há, meu amigo. Fantástico ele. Um jornalista fantástico. Aprendi muito com ele, professor. Muito bem. Aí agora eu vou perturbar ele um pouquinho, professor. Eu gosto de dizer que eu aprendi, desde que eu era menino, que eu estava ouvindo ele. Eu sou mais velho que ele, mas eu brinco com ele. É, isso aí. Professor Isaac Medeiros, Departamento de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal da Paraíba. Agradeço muito ao senhor pela participação. Tem alguém apoiando essa pesquisa, professor? Tem alguém ajudando? Porque pesquisa é importante. É, na verdade a gente conseguiu isso e a gente contou, né, com alguns produtores, inclusive com a própria Embrapa, né, que nos ajudou. Também aqui o Instituto de Desenvolvimento do Estado da Paraíba, que é um órgão vinculado aqui à universidade. Ao Instituto de Pesquisa em Fármacos e Medicamentos aqui também. E ao próprio CNPq, né, que também custeou, inclusive, a Bolsa da Dicente, que participou, né, e a Capes, que participou também. Outros Dicentes que participaram desse estudo. Que é um estudo que envolve muita gente, inclusive parceiros franceses, né, nós envolvemos aqui. E só uma, mais um detalhe, viu, Luciano, é o seguinte, é que nós fizemos esse estudo mostrando que, mesmo que você tome uma dose três vezes maior, o efeito não é maior, tá certo? Então, não adianta tomar muito vinho, tá certo? Também porque você não vai conseguir um efeito maior. Só vai ficar bêbado. O efeito maior, isso, é essas duas taças por dia, tá? Ó, gente, não são dois barris por dia, são duas taças por dia, o efeito é o mesmo. A não ser que você tome dois barris e vai ficar bêbado. Mas o efeito, né, para o sistema cardiovascular é o mesmo. Então, você que está aí, para que você não tenha, agora eu vou usar aqui uma linguagem, professor, né, bem trabalhada. Pois não, pois não. Para que você não tenha um ramo inflexador, note a grana, as trombose, amê, não foi o, né? Para você que não tenha um piripaque sem saber o que aconteceu. Então, duas taças de vinho por dia é o suficiente, e aí você vai ficar lindo, lindo, lindo no filme. Professor, como eu agradeço a generosidade do senhor em participar aqui com a gente. Agradeço muito, tá, professor? Obrigado. Muito obrigado, Luciano, e a todos aí do Brasil Rural. Um bom vinho para nós, professor. Bom dia. Todos nós. Hoje é dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe 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 no canal e